O que que tá acontecendo? Tá acontecendo uma confusão! Uma confusão da seguinte forma, você que já é alo-membro, alo-membro do canal, está tendo uma pequena confusão pra chegar na sua área exclusiva, que é só pra você que assina o nosso canal, paga os R$7,99 por mês pra poder ter a exclusividade de assistir Tudo Sem Comercial. Essa é a vantagem de assinar, por enquanto, o seja-membro do canal, ou seja-membra do canal, porque tem masculino e feminino. Isto posto, eu vou aqui mostrar pra vocês, nas duas plataformas principais que todo mundo acessa o nosso canal, os melhores locais pra chegar até nós, nesta área que é exclusiva pra assistir, como se fosse uma live, porque na live não tem comercial nenhum. Se bem que liberaram até pra gente fazer isso, mas eu não vou fazer isso com vocês, tá? Mas eu não sei, enfim. Liberaram pra colocar comercial durante a live, mas não vai rolar. Acabou a live, o que que acontece? Você tá aqui, ó, no painel principal do canal, olha pra cá. Aqui embaixo são todas as transmissões ao vivo passadas. Aqui em tela de computador, que tela de televisão é uma coisa, tela de celular é outra. Hoje eu vou mostrar de computador e de celular, tá? Tá aqui, ó, todas as aulas ao vivo passadas. Logo abaixo estão todas as aulas exclusivas para membros e membras também, tá? E todas as aulas que são exclusivas pra vocês que fizeram a assinatura e que estão aí pagando mensalmente, renovando as suas assinaturas, vão aí o meu agradecimento sincero e muito, com muito amor por vocês estarem aí fazendo esse patrocínio direto na plataforma. Voltando, ah, lembra de entrar no canal por aí com as Manas e pelo Mundo com a Nildoca. Dois canais que são da minha família. Minha mãe e minha irmã, tá? E necessariamente nessa ordem. Então assim, aqui você já vê de cara, sempre vou deixar em destaque a última aula. Você que já é membro do canal, ou membra, assinatura. Você vai nessa área aqui. Aqui que você vai encontrar sempre tudo exclusivo. Lembrando que depois que acaba a aula ao vivo, eu não tenho funcionário, gente. Eu não tenho equipe. Tem gente que acha que vai me ligar e vai uma equipe atender. Não existe isso. É eu que faço todo o atendimento. Eu não tenho recurso financeiro pra isso. Eu que atendo vocês. Eu que faço as mudanças no canal. Eu que faço tudo isso. Então depois que acontece a aula, eu mando pra vocês que são membros, uma hora e meia, duas horas depois. Às vezes pode demorar um pouco, porque ou o sistema tá lento, ou alguma coisa eu tive que modificar. Porque quando eu mando pra vocês, que já são assinantes do canal, eu já mando ela às vezes enxugada, a aula. Sem muita conversa, com algum corte aqui, um corte ali. Ou às vezes eu mando direto mesmo. Acabou a aula, se ficou perfeita, redondinha, sem nenhum tipo de problema, já vai direto, aí vai mais rápido. Aí você encontra ela aqui. Assinatura. Certo? E, claro, se você quiser ser membro do canal, isso vai me deixar muito happy, muito feliz. Você clica aqui em seja membro. Você vai ver como é simples. Tem um recadinho meu aí. R$7,99 por mês. Muito baratinho. Seja membro. Ou é pelo cartão de crédito, ou pelo Mercado Pago, ou por PayPal. E vou dizer uma coisa. Mercado Pago é ótimo. Você faz a sua conta, você cria a sua conta lá, você só coloca só o seu e-mail que você criou. Não precisa colocar cartão de crédito, não precisa colocar nada, se você não quiser. Mas a plataforma é segura. O que pode não estar segura é o seu computador. Deixa ele atualizado, alinhado, e com o sistema original. Não com coisa pirata. Se não, dá problema, e aí a gente acaba não conseguindo ter o certo. Voltando aqui, olha. Aqui tudo é vendo pela plataforma computador. Agora, eu vou puxar a plataforma celular. Olha aqui. Aqui é o nosso celular. O meu celular. Certo? Então, através daqui, eu vou mostrar pra vocês aonde que vocês vão encontrar o vídeo. É puxando aqui em cima, olha só, os vídeos ao vivo de todos que aconteceram. Certo? Esse aqui é o vídeo ao vivo. Peraí, gente, estão batendo lá na porta de casa. Vamos ver quem é. Só um momento. Eu vou lá. Só um momentinho! Pera, gente, que eu não quero parar esse vídeo. É alguém que quer entregar alguma coisa. Deixa eu ir lá ver. Já vai! Oi! Pronto, gente. aproveitando, vem, Mufinha, ela não quis entrar. Aproveitando, gente. Depois eu vou falar. Podia ter soltado o vídeo, o som lá. Vocês acham que vocês ouviram, né? Tem um site muito legal que eu compro nossos sistemas que vai ser parceiro nosso. Depois eu vou falar mais pra vocês. É a Level Prime. Eles são ótimos. É meu vizinho. Enfim, depois eu falo mais sobre eles. mas continuando. Olha, vocês viram? Eu tenho câmera em casa. Muito baratinho ter uma câmera dessa. Vocês viram que legal? Voltando aqui, ó, aonde nós estávamos. Aqui. Ao vivo. Todas as aulas ao vivo estão aqui, ó, no canal. E vocês podem correr com a faixa aqui de cima. Certo? Puxou. Tá lá. A assinatura. Aí, todas as aulas pra vocês que são assinantes do canal. Certo? Essa é a minha ideia principal. Deixa eu abaixar o som total aqui. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje. Pra mostrar pra vocês que cada um tem o seu local pra visualizar. Quem faz ao vivo é sempre nessa área do ao vivo. Mas depois que a aula acaba e você quiser assistir sem comercial nenhum, você vem aqui, ó, em assinatura. Tá? Corre, corre as letrinhas aqui e vem a assinatura. E aqui embaixo você encontra o sistema pra você, ó, saiba mais, fala sobre sua privacidade, sabe mais sobre os clubes que é o área de assinante. E todo o vídeo que é fechado pra membro tem esse, essa informação aqui, tá? Pra vocês. Exatamente ela. Pra você saber que é um vídeo exclusivo pra membro que não vai ter comercial. Certo? Lembrando que essas aulas aqui assim que acaba a live eu já tento postar pra vocês. Certo? E claro, nossa chave Pix que é o nosso WhatsApp, você pode fazer a sua doação, tá aqui o número, ou saúdeaualivre arroba gmail.com Então essas são as duas formas pra você poder procurar aonde estão as aulas quando é ao vivo lá na área de ao vivo, quando é a central a parte de assinantes correr lá pra parte de assinatura e os vídeos em geral estão aqui na parte de início. Vocês vêm. Eu quero agradecer os nossos alum membros, os novos alum membros, as pessoas, as alum membras que estão renovando as suas assinaturas e me deixando muito feliz porque vocês aqui, ó, vocês aqui que estão aqui agora estão ajudando muito o nosso canal também a se manter no ar, a fazer com que tudo aconteça da forma sequencial me ajudar a manter o canal seguindo. Estão aqui vocês de novo, ó. Vem aqui, olha vocês aqui, muito bem. Então eu só tenho a agradecer vocês, tá? E se você estiver aqui no canal, clique em seja membro pra você poder se tornar membro desse canal do YouTube. Beijoquinha e até a próxima.